O Luiz perdeu a força no pé esquerdo, justo da embreagem, depois de uma cirurgia de hérnia de disco. Por ter uma deficiência considerada leve, ele pode perder o direito de comprar carro com desconto no ICMS, que pode chegar aí a 30%. Eu posso afirmar 100% que a minha deficiência é leve, que quando eu estou andando eu não chego a aumentar nada, mas só que o pé não tem força. A isenção de impostos é concedida a pessoas com deficiência física, visual, mental ou autistas. Mas o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, quer restringir o acesso. A Pâmela trabalha com a facilitação do processo de aquisição de carros para quem tem deficiência. Ela esperava, na verdade, por uma melhora no valor máximo do veículo que pode ser comprado. Agora não é considerado deficiente físico, apto a adquirir as isenções, quem tem algum tipo de deficiência leve. A partir de agora é só quem tem deficiência moderada ou grave. Goiás tem mais de 2 milhões e 800 mil condutores habilitados, quase 29 mil com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. A mudança ainda precisa ser aprovada pelos estados para começar a valer em 2021. Para muitos, seria um retrocesso, porque afeta um direito já adquirido. Aqueles que já compraram carro com desconto de ICMS, talvez não consigam se beneficiar na próxima aquisição. Para os estados, seria uma forma de aumentar a arrecadação de impostos. A preocupação do CONFAS é compreensível, é tentar evitar as fraudes, é reduzir o número de beneficiados e, eventualmente, impedir que pessoas que não tenham a necessidade ou que não tenham realmente algum tipo de deficiência possam se valer desse benefício. Esse advogado especialista em direito de pessoas vulneráveis diz que a medida foi tomada porque ocorrem muitas fraudes em laudos feitos por médicos credenciados aos DETRANS. Mas a mudança vai prejudicar quem realmente precisa. Não importa se houve um número enorme de fraudes em laudos praticados por médicos. Essa situação fraudatória tem frente àqueles que emitiram laudo a laudo, combater o médico que praticou o ato ilícito e não interpretar isso de uma forma genérica e afetar uma coletividade de pessoas com deficiência leve. O que eu costumo dizer isso aí é que se fosse para escolher o benefício do governo, dá para completar outros benefícios, né? Eu preferia mais centenas de vezes ter o meu pé duro, sabe?